Estamos na fronteira Brasil-Bolívia, em Guajaramirim, município com grande biodiversidade, com serras, parques, com a maior população indígena de Rondônia e três reservas extrativistas. A Casa dos Povos da Floresta e das Águas abrigou o Encontro Estadual de Extrativistas. Aqui, Nossa Senhora ganhou um nome e devoção com a cara da Amazônia. As pedras para os alicerces da Catedral de Guajaramirim começaram a ser juntadas em 1955. Foram 15 anos de construção e um mutirão que envolveu toda a cidade. Mais de 17 mil telhas foram fabricadas. A catedral começou a ser utilizada para as celebrações em 1971 e com o nome de Catedral de Nossa Senhora do Seringueiro. Dom Rei, o bispo da época, ao decidir o nome da catedral, pensou no seringueiro disperso, isolado, desamparado, o mais desprotegido, o mais desconhecido e o mais sacrificado. Ao longo do tempo, os extrativistas foram se organizando para vencer os problemas do isolamento. Hoje, enfrentam ameaças a seus territórios com deslocamento de áreas de intensa produção. No encontro que envolveu os extrativistas, ONGs e agentes públicos que atuam pela proteção do meio ambiente, houve intenso debate sobre os projetos com apoio maciço no Legislativo, que incluem a desapetação de unidades de conservação para a boiada passar. Os deputados aprovaram lei em 2021 que praticamente extinguiria a reserva extrativista Jacir Paraná. Declarada inconstitucional, recorreram ao STF. Eu acho que o maior inimigo dos extrativistas hoje é a Assembleia Legislativa. E a todo custo eles querem diminuir, querem, em outras palavras, acabar com a unidade de conservação. O pessoal só pensa na soja e só pensa na pecuária. Dizia para eles que eles pensassem no futuro dos filhos deles, no futuro da geração futura, que depende muito de ter água potável para beber, de ter ar puro para respirar. E os filhos deles, netos dos políticos, que hoje estão nadando em dinheiro, o dinheiro deles não vai comprar ar puro para a família deles. Com a saúde abalada pelo Parkinson, seu Zé Maria segue engajado nos movimentos. A sua luta e resistência estão em documentário sobre a vida de seringueiro. A nossa experiência era de vida isolada, né? O seringueiro é muito individual, cada um cuidar da sua vida. Então, trabalhar coletivamente era um negócio muito novo para nós. Mas a gente entendeu a proposta logo cedo e começamos a trabalhar. A gente reivindicou da prefeitura, fundação de escola. Antes de fechar o nosso mandato, nós estávamos com 12 escolas funcionando, 8 postos de saúde, barco de comercialização no Rio, um escritório montado com computador, que quando criou nós não tínhamos uma caneta. O enfrentamento às mudanças de aproximação do zoneamento socioeconômico do Estado que afetam os territórios extrativistas e as salvaguardas ambientais que existem também foram debatidas no encontro. Nós temos hoje uma preocupação de três em três meses mostrar ao público tudo o que nós estamos fazendo em termos de sustentabilidade, em termos de defesa do meio ambiente e de segurança das pessoas. No nosso modo de entender, nós temos que prover segurança e temos responsabilidade com as pessoas, com a natureza e nós não abrimos mão disso. O projeto que está posto do Estado brasileiro, não, do governo que estava até então é de expansão do agronegócio, que é uma economia da destruição, é uma economia da morte. E quando eu falo uma economia da morte, porque essa economia do agronegócio que avança nas horas protegidas, que expulsa camponeses e camponeses de seus territórios, que invade terras indígenas e outros territórios, como os territórios quilombolas, esse avanço nada mais é do que um projeto pautado para a exclusão dessas comunidades, desses povos. O mais emblemático nos dois dias de falas e oficinas foi a reafirmação da aliança dos povos da floresta com extrativistas quilombolas e indígenas. E a organização de seringueiros de Rondônia ter puxado esse encontro, está fazendo esse encontro, para mim é uma grande janela para novos caminhos a se seguir, onde a gente pode, numa aliança grande dos povos da floresta, promover o desenvolvimento sustentável, garantir a floresta em pé, mas também garantir qualidade de vida para o povo que vive na floresta. Essa aliança floresta-campo-cidade é fundamental para que a Amazônia possa realmente promover um desenvolvimento que atenda aos anseios do povo da Amazônia e não de apenas meia dúzia. A avaliação que a gente faz de tudo é que, a partir de agora, o Estado de Rondônia, a sociedade, vai passar a entender a importância do extrativismo, que eles estão unidos e que a gente tem proposta para que a gente possa manter os nossos extrativistas na floresta e também a gente possa aumentar a produção do extrativismo no Estado de Rondônia. Fizeram chinelinha, fizeram chinelão, inventaram uma botina para cobrar um monte, não. Tanta coisa da borracha que eu não sei explicar, não. Encontrei pedaço dela em panela de pressão.